Os cartórios de todo o país vão ser digitalizados. É o Serviço Eletrônico de Registros Públicos que vai eliminar carimbos, papéis e longas filas. A nova lei, sancionada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, estabelece que até janeiro do ano que vem, os serviços cartoriais sejam oferecidos também pela internet. Certidão de nascimento, divórcio, registro de imóvel. Tudo isso pelo celular, sem fila e sem burocracia. Com a modernização dos serviços dos cartórios de registros públicos, cidadãos e empresas vão conseguir certidões eletrônicas e centralizadas sem precisar ir pessoalmente a um dos 13 mil cartórios espalhados pelo país. Vai livrar a gente de pegar muito o trânsito, vai fazer de casa e só tem a favorecer de todos nós. Começar a aceitar as assinaturas digitais, pagamento, integração entre os sistemas, mas isso só vem a agregar na vida, principalmente das pessoas que precisam desses serviços. O sistema eletrônico de registros públicos, o SERP, deve começar a funcionar em janeiro do ano que vem. Por meio dele, será possível, por exemplo, registrar e financiar um imóvel em até cinco dias úteis. Hoje, o prazo médio para o registro de um imóvel no Brasil varia de 23 a 52 dias. O cidadão também vai poder fazer pagamentos com cartão ou pelo celular. É que muitos cartórios ainda trabalham apenas com dinheiro em espécie. Com o SERP, isso passa a ser, de forma, ao alcance, passa a ser nacional. Então, a pessoa que vai a um cartório do sul do Brasil vai encontrar o mesmo procedimento, um cartório no norte do Brasil. É o mesmo procedimento que ela vai encontrar no celular, na palma da sua mão.